Olha só galera, hoje estamos aqui novamente pra jogar Minecraft com vocês, mas dessa vez eu estou aqui ó, na minha forma de bebê, gente Mas pode ficar tranquilo porque simplesmente essa aqui não é a minha verdadeira forma no vídeo de hoje, gente No caso, eu ganhei aqui os poderes de me transformar em um bebê hacker Olha isso gente, caraca! E basicamente eu consigo, mano, hackear tudo o que eu quiser, né? Aliás, se você ainda não deixou o seu like, deixa o like aí, senão você vai ser hackeado Esse é o barulho do hacker, entendeu? E bom, muito importante também você descer aqui nos comentários e comentar aqui embaixo o emoji do meu parceiro ETzinho Pra tá meio que recebendo aí, meio que um coraçãozinho, né ETzinho? Mas família, basicamente hoje eu me transformei aqui em um hacker E o meu dever é meio que trollar todos os meus amigos que estiverem online, né? Então, se eu apertar aqui o tab, vamos dar uma olhada, ó O Kiki, ele literalmente está aqui no servidor, então a gente pode tentar trollar ele, né? Mas antes, deixa eu fazer a seguinte coisa, né? Eu tenho que dar uma olhada o que o Kiki tá fazendo aqui, galera Porque, por eu ser hacker, né? Eu meio que consigo hackear a câmera dele Então, forma hacker E agora eu consigo ter controle aqui e tudo mais com meio que as câmeras dele, ó Se eu vir aqui na câmera 1, dá pra ver que ele tá sentadinho ali, ó Bem tranquilo ali e tudo mais Ele tá comendo uma maçã dourada do capiroto só por comer, né? Mas tudo bem, ó Tá, e na câmera 2, deixa eu dar uma olhada, ó É o andar de cima, gente Aonde meio que tem ali, ó O computador dele, velho Eu posso chegar lá e meio que hackear o computador dele se eu quiser, galera Mas antes disso, eu preciso fazer uma coisinha aqui, meu parceirinho ETzinho, ó Eu preciso meio que mostrar quais são os meus poderes de hacker, né, gente? Bom, eu consigo fazer uma corrente aqui, ó Elétrica de raios e tudo mais Eu consigo meio que fazer aqui uma espécie de teia elétrica muito forte Eu consigo paralisar qualquer coisa E também, galera, eu consigo meio que sumonar Meio que um espírito de hacker aqui, galera, ó Em minha volta Olha isso, gente, que louco Meio que poder de hacker, velho Eles conseguem aqui meio que fazer o que eu quiser Por exemplo, eles me seguem aqui, ó Eles me ajudam na minha jornada, né? Mas o mais legal de tudo é que Bom, essa aqui é a minha casa Mas a minha base de hacker, na verdade, é essa aqui, galera Partiu, base hacker Ok, 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 galera Estamos teleportando aqui pra minha base hacker Olha só Estou aqui na minha base hacker E essa aqui é a minha base, né? No caso, como eu sou um bebê, eu não tenho cama, né? Então eu tenho meio que uma espécie de berço aqui pra me ficar, né? Mas, galera, olha isso aqui, mano Tem câmera aqui, literalmente, de todas as casas dos meus amigos, mano Tem aqui meio que o hacker passando Eu tenho até mesmo um robô que me ajuda com a limpeza aqui, galera Eu não preciso fazer nada Eu só preciso viver aqui nesse local E ele basicamente consegue fazer tudo aqui, entendeu? Literalmente, gente Ele limpa aqui tudo pra mim e tudo mais, né? Mas olha só A câmera ali do Kik tá ligada Ele ainda tá meio que ali na casa dele, né? E tudo mais E eu tive que vir pra cá Porque eu esqueci meio que as minhas armas aqui, né, gente? A minha arma de Tesla E também essa arminha aqui Que ela é muito top Olha isso Olha o tiro dela Bó tiro de hacker, né, velho? Tá maluco, filho? Tá maluco? Bom, agora que a gente já tem esses poderes Vamos voltar aqui pra minha base, né? Pra minha casa, no caso Pra gente começar meio que a trollagem, né? No caso, eu já vou fazer a seguinte coisa aqui, gente Eu preciso meio que ativar o meu olho biônico Ok, gente Olho biônico ativado Agora sim, galera Eu posso utilizar aqui o meu poder do olho biônico, né? No caso, eu vou fazer a seguinte coisa Eu vou ficar aqui na minha forma de bebê normal Pro Kik não desconfiar, né, galera? Mas olha só O meu olho biônico, ele tá ativado Com esse olho aqui Eu consigo ver meio que entre a parede No caso, se eu quiser Deixa eu até fechar a porta aqui pro ETzinho não sair Porque senão, meu Deus do céu, o ETzinho sai, ó Vai lá, galera Eu consigo ver por trás da parede e tudo mais E eu consigo dar um zoom gigante Galera, olha isso, mano Eu consigo ver se o Kik tá lá na casa dele realmente De muito longe, né? Calma aí, calma aí Meu Deus, galera Tem um Iron Golem aqui Eu vou hackear esse Iron Golem aqui, ó Poder! Hacke! Hackear! Beleza, galera Transformei ele em um Iron Golem Hacker Beleza Voltar pra minha forma normal, galera Vamos dar uma olhada aqui, velho Se o Kik... O que ele tá fazendo na casa dele, né? No caso, eu posso até olhar pelo monitor aqui mesmo, né? Antes de eu utilizar aqui os meus poderes, né? Calma aí Ó, na verdade nem precisa Eu posso ficar aqui tranquilamente Aqui que dá pra eu enxergar ele Meio que por causa do meu olho hacker, né? Tá, forma hacker Ativado aqui Agora sim a gente vai começar a trollagem Bom, por eu meio que ser um hacker aqui Eu consigo meio que modificar minhas coisas Do meu sistema aqui Me transformar em literalmente o invisível, galera Bom, agora que eu tô aqui na minha forma invisível A gente pode começar a dar umas trolladas Na casa do Kik aqui, né? Vamos lá, gente Bebê hacker em ação Ó, mano Nada aparece na minha mão, galera Primeiramente Vamos fazer aqui Meio que ele ficar paralisado, galera Opa, pera Eu errei o poder? Ó, o bom que nem sombra eu tenho Mano, o ruim é que eu fico soltando o poderzinho de hacker, velho Do meu pé Isso é a única coisa meio que diferente Beleza Travei ele Travei ele Ok Travei ele Travei ele Beleza, beleza Mano, eu vou te soltar Vou soltar um chocão nele aqui, galera Calma O choc não funcionou Beleza, beleza, beleza Ó, eu vou voar porque aí é mais fácil aqui De eu utilizar o meu poder de hacker, né? Beleza, gente Ok Poder de hacker da morte mortífera Mano, ele tá com um gnomo Orelhudo na mão Pera, 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 pera Ai, meu, eu não tô conseguindo soltar o meu poder Tá, eu vou fazer a seguinte coisa aqui, ó Eu vou dar um choque elétrico nele E acabar com ele Beleza, gente Ok, ok, ok Beleza, galera Beleza, mano Ó, onde que ele renasce? Eu não sei onde que ele renasce Esse é o problema Eu acho que ele não renasce aqui, ó Acho que ele renasce lá no hospital Exatamente, ó Ele renasceu no hospital Provavelmente ele vai ver aqui, ó O Iron Golem cibernético ali que eu criei, né? Ó, eu vou lançar um chocão aqui nele, ó Ah, mano, esse poder aqui Tem vez que ele fufa Tem vez que não Beleza, beleza, beleza Calma Ele tá, vai passar na minha casa Calma Beleza Beleza Só tem um poderzão ali já nele, galera Bom, chegou a grande hora De eu utilizar aqui um poder, galera Esse poder aqui, ó De eu criar meio que A minha gangue aqui Para bater no Kiki, velho Ok, ó Vamos lá Dá um tapinha nele aqui E manda A minha gangue de hackers Ir atrás dele Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Funcionou, funcionou Funcionou, funcionou Tá, 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 tá Enquanto ele tá ali Tudo mais batalhando com aqueles bichos Eu vou vir pra cá E vou meio que me transformar Na minha forma hacker de novo, ó Forma hacker Porque agora Eu vou utilizar o meu drone hack, velho Vamos lá, gente Vou colocar aqui o meu drone hacker Ok, ok E agora Eu só preciso hackerar ele 3, 2, 1 E Hackeando Drone hacker Ok Ok, 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 ok E agora Eu estou na minha forma aqui E tudo mais De drone hack Galera, olha isso, mano Eu controlo aqui Meio que O drone tranquilamente Ou seja Eu posso meio que Burlar o esquema aqui Tô entrando, Paulinho Cadê o Paulinho? Paulinho, Paulinho Calma Olha só, galera Tô de drone indo atrás dele, velho Tô de drone Indo atrás dele Calma Acabei com ele, velho Acabei com ele, galera Meu Deus do céu Aqui, ó Forma drone hacker Ativada com sucesso, mano Na verdade Eu posso meio que Utilizar aqui, ó Um zoom Pra conseguir Atacar ele Com mais facilidade Aqui, entendeu? Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Ai, meu Deus do céu Dei muito zoom Dei muito zoom Ok Partiu usar A minha arma de Tesla Contra ele Cara, não tem como escapar, velho Eu sou aqui Um drone Mas eu vou voltar aqui Na minha forma normal Galera, pera Forma humana Ok Vou lá falar com o Kiki Ô Kiki Ô Kiki Ô Kiki Meu parceiro Fala, meu parceirinho Qual foi? Tá, tá Spawnando aqui Um monte de monstro E tacando raio Pra tudo que é Canta aqui Ah O que que é Seguinte, cara Eu meio que Instalei aqui no servidor O mod E basicamente Esse mod Me permite Me transformar Em um bebê hacker Olha só pra mim E mano Eu estava te hackeando Esse tempo todo Que era eu Que estava aqui Trollando você Aqui com Os meus poderes De hacker Dá uma olhada Poder De hacker Sai Tá vendo? Só era eu E o tempo todo Aqui, rapaz Trollando você Aqui, ó Peraí Não saca fogo Na minha casa Não Ah Kiki Você tá maluco Meu parceiro Você tá mexendo Aqui com Com o bebê hacker Meu parceiro Aqui, ó Não ouse Meu que Tacar fogo Aqui na minha casa Pelo amor de Deus Se não Eu vou hackear você Entendeu? Se não Eu vou hackear Você aqui Mas você também Não é o único hacker Aqui não, tá? Eu também sou hacker Que você também é hacker? Por que Tá de sacanagem Com a minha cara, cara? Não é de que você É um hacker Kiki O que você tá arrumando? Eu não sou hacker De nada, entendeu? Não é hacker De nada Basicamente Eu sou o hacker Aqui, velho Olha lá Eu sou tão hacker Que eu sou imortal Aqui, meu parceiro Eu morri E fiquei vivo ainda Só pra você ter uma base Aqui, ó Toma Eu vou colocar um carinha aqui E eu quero ver Se você lutar contra ele Ah, Kiki Pra começar Você tinha que ser aqui O hacker, entendeu? Você não sabe nem como Que se mexe aqui Nesse mod de hacker Aqui, entendeu? Eu consigo ver Por trás da parede Você percebeu O que eu fiz com o Iron Golem Aqui, meu parceiro? Eu transformei o Iron Golem E um Iron Golem É hacker aqui nessa parada Então, Iron Golem De ferro Exato Não, todo Iron Golem É de ferro, né, cara? É de ferro, né Mas esse daqui Tá com armadura mesmo De ferro Claro, cara Eu transformei ele aqui, ó Meio que na sua forma Cibernética, entendeu? É o Iron Stark Iron Stark Iron Golem Ele é o Iron Golem Agora, só que na forma Cibernética Ciborg Golem Cara, para de conversar aqui agora E eu vou voltar meio que A te hackear Seu pilantra Toma Paralisação aqui, ó Pra provar pra você Que eu sou aqui Um super hacker E tudo mais Eu tenho o poder de Te paralisar Quando eu quiser, entendeu? Porque eu estou na forma De bebê hacker Da morte mortífera Ah, pronto Calma então Vamos dar um jeito Isso daqui agora Calma, toma E aqui, e aí Arreia, venha Toma um porradão aqui Agora, o que não é o hacker aqui? Hein, hein? Peraí Você também Você também possui o poder De se transformar em um hacker? Ah, então vamos fazer Essa competição aqui, ó Bebê hacker Versus hacker Bem inferior ao bebê hacker Ficando mais Ficando mais Você tem um centro De poder aí, rapaz? Tu não tem um centro De poder aqui, ó Eu tenho um centro De poder cibernético Aqui, ó Do de hacker Eu também tenho Mas eu não quero mostrar pra você não Porque é secreto Caça a sua turma, meu parceiro Tudo bem, então Vou fazer a seguinte coisa aqui, ó Eu vou fazer aqui A minha gang Você faz a sua gang Cibernética E a gente vê Quem que é Meu que o hacker Mais forte De todos Ah, ele faz aqui Algumas É... Espécie de robôs Ali do mal, né? Ok, ok Vamos lá, gang Acabar com esses caras Acabar com esses caras aqui De uma vez por todas Acabe com todos Beleza, 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 beleza Tá, ele consegue fazer uma espécie de robô aqui Mas, mas aí que tá, meu parceiro Eu vou utilizar o meu poder aqui, ó De me transformar em literalmente Minha poderosa aqui, ó Drone Eu virei um drone aqui Tá, toma, 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 toma Com esse poder de drone aqui, ó Eu consigo acabar com literalmente Todos esses carinhas seus aqui Entendeu? Olha só Forma BB Hacker Ok, estou na minha forma de BB Hacker aqui, ó Pra acabar com esses outros Ciborgues que você cria aqui, ó Olha só, cara Cara, olha só Eu acho que, tipo assim Pra você aí que querer bater de frente aqui comigo Você pode criar meio que É, meio que ciborgues aí Tudo mais Hackers pra te ajudar bem mais forte Porque eu estou no nível aqui, ó Superior Apenas sendo um BB Hacker Que tá tremendo Caramba Eu vou colocar aqui um carinha aqui Que vai entrar dentro do seu sistema aí, ó E vai, e vai corromper tudo, demorou? Aqui, ó É o mais rica que tem É, cara O mais rica Meu Deus Ele criou um vírus gigante Me... Ok, ok, ok Pera lá Então eu vou ter que utilizar Todo o meu poder de Hacker aqui mesmo Pra acabar com esse bicho Meu Deus Que que isso é burro, cara Meu Deus do céu Caraca, véi O que que criou um vírus Que nem ele consegue controlar O próprio vírus Meu Deus, gente Calma, calma Claro que ele tá com você Isso aqui é um vírus que Que é universal, cara Ai, meu Deus do céu, gente Corre, 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 corre Tá, beleza, beleza, beleza Ok, pelo menos eu consigo aqui, ó Paralisar ele E acabar Com esse Vírus Meu Deus do céu Ai Você tá arrumando, cara? Você... Meu Deus do céu Para, cara Meu... Meu Deus do céu, gente Tá, eu vou ter que utilizar aqui, ó O meu poder pra acabar Pra acabar com esse vírus aqui E depois acabar com o pique de 10, cara Porque realmente... Meu Deus do céu Ele criou um vírus aqui Que nem... Poderosíssimo, rapaz Poderosíssimo Ele consegue controlar Toma, 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 toma Mano, eu não consigo derrotar ele Cara, nem você consegue aqui, né? Suportar esses vírus aqui, ó Olha o que eu faço com esse vírus seu aí, ó Eu acabei com esse vírus, cara Quer saber de uma coisa? Se é, estão... Então é muito simples, vocês vão ver É só eu acabar com o seu sistema E acabar com você, entendeu? Toma, 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 toma Meu Deus do céu, gente É só eu acabar com ele aqui agora Toma É eu contra você agora, meu parceiro Vem na mão, vem na mão, vem na mão, procote Cara, você nem me peita, Kiki Pelo amor de Deus, cara Ai, ai, ai Galera, é o seguinte Eu acho que eu vou voltar aqui pra minha base Meio que de hacker aqui e tudo mais Porque o Kiki nem aguenta comigo aqui, entendeu? Ele é um hacker bem inferior aqui a mim Ai, ai, eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer É continuar aqui hackeando aqui o Minecraft Transformando tudo em tecnologia, entendeu? E basicamente, galera, curtindo aqui Meio que a cara do Kiki Curtindo aqui, meio que ficar zoando ele aqui Porque ele tentou se transformar em um hacker ali Tentou Criou até meio que uma espécie de vírus ali Boss ali pra tentar acabar comigo Mas não foi o suficiente aqui Porque o meu poder de hacker é mais de 8 mil E outra coisa, né? Eu nem precisei pedir ajuda do ETzinho Qualquer coisa é só pedir ajuda do ETzinho também Que ele arrebenta todo mundo, né? Mas, família, seguinte Esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Hoje viramos aqui um bebê hacker E conseguimos hackear o nosso amigo Trollando ele Então, se você curtiu Não esquece Mano, arrebenta o like Deixa muito like aí Não esquece Vem fazer parte aqui da nossa família Se inscreve aí pra gente chegar Aos tão queridos aí 400 mil inscritos E também não se esquece De comentar o emoji do ETzinho Valeu, falou E bebê hacker saindo por aqui Fui! E aí E aí E aí Obrigado.